Vídeo reclamação, aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Pois não, Thelma, pode falar. Boa tarde, Neto. Estou vindo aqui para passar para você uma situação que está acontecendo aqui na nossa rua, no bairro Santa Rosa, tá? As varredeiras não estão passando mais, né? A rua inteira está assim, cheia de folha, bate o vento, junta muita folha na rua. Precisava tirar um pouco desses galhos aqui para poder diminuir um pouco, né? Porque elas não estão passando mais para fazer a limpeza. Então, a rua inteira está assim, ó, nessa situação. E aí o pessoal varre um pouquinho, mas aí bate o vento, já suja tudo de novo e fica assim, a rua inteira, ó. Olha a situação, galho caindo também. Está feia aqui a situação, é na rua Samuel Neves Neto. Muito obrigada. De nada, Thelma, está ruim mesmo, dá para ver. A imagem fala tudo, né? A imagem fala mais do que mil palavras. Olha a quantidade de folhas. Isso vai tupir a boca de lobo. Vai ficar a boca de cordeiro, né? Hã? Vai ficar a boca de cabritinha, na hora que você vai tupir tudo isso aí. De lobo não vai ter nada. Vai tupir tudo, a água vai... Ih, já viu, né? Vai dar confusão. Vai dar confusão. Agora, ela reclamou, ela tem razão. Cadê as margaridas? Que fazem a limpeza. Puxa vida, né? Ela sentiu falta do bairro dela. Sim. Como é que está no seu bairro? Está passando, né, as... Varredeiras. Varredeiras, mas amorosamente conhecidas como margaridas, né? Como margaridas. Está passando na sua rua? Porque lá não está. Ela está reclamando, falou que não está passando lá. E a gente está vendo aí, realmente, com muita folha no chão, né? Isso é em top bueiro. Ó, ali no bairro, gente, para vocês terem uma ideia, ela está questionando aí no bairro Santa Rosa. Então, nós mandamos até a prefeitura, estamos aguardando a resposta da prefeitura para saber quando vai ser limpo aí as ruas do bairro Santa Rosa, tá bom? Então fica aí o nosso questionamento junto à prefeitura, tá bom? Se você tiver uma reclamação no seu bairro, faça com uma telma, grave, vídeo, ou tire foto, manda para nós, a gente vai cobrar à prefeitura. É o vídeo reclamação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho